O que acontece? Quando alguém põe um outdoor, um flyer, um anúncio de TV, a pessoa vê aquilo. Então quem está a pôr dinheiro vê que aquilo aconteceu. Então a pessoa passa de carro, vê o seu outdoor, tem ali um outdoor. Aquilo pode não ter impacto nenhum, mas a pessoa vê que aquilo realmente está ali a acontecer. Quando ela coloca dinheiro no Facebook, a pessoa muitas vezes não vê o próprio anúncio que ela está a correr, porque se estiver segmentado pode nem aparecer para ela, não é? E a pessoa tem a sensação que o dinheiro... Epá, eu vou aqui gastar dinheiro e eu não vou ver nada, isto vai ficar como? Quantas pessoas eu vou alcançar? Ele não me garante quantas pessoas eu vou alcançar. Então as pessoas não têm essa visão ainda. Mas a verdade é, se elas fizerem um anúncio no Facebook bem feito, elas vão ver um impacto completamente diferente com um orçamento muito mais reduzido. Mas também temos que compreender, essas pessoas durante anos, durante anos viram anúncios de TV, viram anúncios na rádio, e é a realidade delas. Fazer um anúncio no Facebook... Epá, as pessoas que estão no Facebook não têm nada para fazer. Epá, então eles acham que é um público que realmente, muitas vezes, não vai comprar nada delas, que são só adolescentes que lá estão, etc. Essa visão aos poucos está a mudar, não é? Essa visão aos poucos está a mudar. O nível das pessoas que eu tinha, quando comecei a dar formação, quando tinha em 2015, e hoje em 2017, ele já mudou. Mas ainda está muito a ver. Ainda está muito a ver. As pessoas não têm noção, e ontem durante a formação nós vimos vários casos disso, que as pessoas não têm noção do potencial que elas podem ter com o Facebook e com o Instagram. Eu acho que, assim, essas pessoas que têm essa visão, que acham barato pôr 2 mil euros numa TV e caro pôr 200 euros no Facebook, é porque provavelmente eles ainda não experimentaram fazer a coisa de forma certa. Eu, o que eu estava a dizer ontem, qualquer pequeno negócio, hoje em dia, que saiba fazer anúncios no Facebook, um negócio local, vai estar à frente de todos os concorrentes deles. Todos. Porque as pessoas não fazem. Não fazem anúncios. E a maioria se faz, faz mal. Então, qualquer pequeno negócio que hoje em dia agarra no Facebook, e quando falamos aqui em Portugal, então, sendo um país pequeno, é muito mais fácil chegar a mais pessoas, não é? Não estamos a falar de um Brasil com 220 milhões, que realmente aí já precisamos de um orçamento maior para chegar a mais pessoas. Aqui em Portugal, um pequeno orçamento chega. Mas, sim, existe essa realidade, porque as pessoas gostam de ver aquilo. Um exemplo bem simples que eu tenho até comigo é com o próprio livro. Se eu vendo um curso online ou se vendo um livro, o livro é muito mais fácil de vender, apesar do mesmo conteúdo estar num curso online. Porque as pessoas querem sentir aquilo, querem ter a posse. Então, eu tenho o livro em casa, eu vou ler, é meu. Eles podem comprar e nem o ler, mas eles têm lá. Faz parte deles. Então, acontece um bocadinho isso. E se as pessoas sentem a necessidade, é pá, eu estou a ver o meu anúncio na TV, que vai aparecer na quarta-feira, às 14 horas. Também é uma questão, acho que às vezes, de ego também. Para algumas pessoas que viram a TV como o seu grande meio, hoje poder ter um anúncio deles na TV é uma coisa que também lhes enche o ego. Eles podem dizer aos amigos, é pá, agora apareceu o meu anúncio na TV. Dizer a alguns amigos, é pá, fiz um anúncio no Instagram. Os amigos nem têm Instagram. Então, muitas vezes, tem essa questão também do ego. Mas eu acho que se eles experimentarem um anúncio numa rede social, realmente eles vão ver que com 10% do orçamento, conseguem talvez 10 vezes mais resultados.